Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo vamos falar sobre um novo DME de garantia Icon Sim, já está disponível mais uma armadilha Rapaziada, para vocês que são novos por aqui, estão conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão E se vocês gostarem do conteúdo, deixe aquele like para fortalecer porque ajuda demais Para quem não entendeu nada sobre eu falar que esse DME é uma armadilha Nós temos aqui no canal o outro vídeo falando sobre o DME de garantia Icon Baby Não tem muito tempo, se não me engano deve ter uma semana e meia, duas que veio o DME de garantia Voltou, né? Aliás, o DME de garantia Icon Baby E agora nós temos um DME praticamente pelo mesmo preço Deixa eu ver se o DME de Icon vai estar por aqui É, aqui ó, é, Base Icon, é, vamos colocar assim ó, Baby Icon Upgrade, tá? É, 554 mil coins Aí agora nós temos esse novo DME aqui ó, é, seria o Base ou o Médio que você pode tirar nesse DME Ficou um pouco confuso, eu não consegui entender muito bem Por quê? Voltando aqui ó, dentro do nosso, dentro do nosso aplicativo Ah, temos aqui o DME, tá? Ele fala aqui ó, deixa eu jogar bem para o alto aqui, eu acho que vai dar para você ver Aqui ó, aqui, isso Melhoria, ídolo, médio, base Ganhe uma versão básica, então se você tirar um Icon Baby, fala aqui que vai ser o menor overall Ou o médio, que seria o segundo menor overall Eu não entendi essa parte, tá? Se você entendeu, deixa aí nos comentários Talvez eu tenha, é, não tenha prestado atenção direito Ou então pode ser que esteja bugado, tá? Talvez aí aí que dizer o seguinte, ó Se você tirar um Icon Baby, ele vai ser de maior overall Ele vai ser o maior overall dos Icon Baby Aí eu não sei como que eles vão, é, fazer essa parada aí Se você tirar um, um médio, é, é, um Icon Médio Ele vai ter o segundo maior overall Então ele não vai ter o maior overall Então, por exemplo, vou tirar um Icon Médio ali Um Pelé? Não Um Maradona? Não Você vai tirar aqueles Icons que vai ter o overall um pouquinho mais baixo, tá? Ah, vou tirar o Médio ali, vou tirar o Ronaldo, o Ronaldo Cascão? Não, você vai tirar os Icons, é, de overall mais baixo Então, eu acredito que foi isso que a EA quis dizer Pra mim ficou confuso Tá chegando algumas mensagens no WhatsApp aqui Deixa eu ver, porque eu perguntei pra rapaziada Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui Não, não responderam não Ah, eu não entendi De qualquer forma, família, olha isso Você que foi lá, fez ali o DME de garantia Icon Baby Você que foi lá e fez o Foot Freeze Como é que chama? Lembranças terríveis, terríveis do Foot Freeze Ah, cara, você tem forragem aí no seu elenco, aí no seu time pra poder fazer esse DME? Não tem Então, qual que é a ideia da EA agora? Mano, ela fez todo mundo sentar na cabecinha da Birosca Caralho, mano, olha que loucura Por que, rapaziada? É, agora Rapaziada, não tem, né? Pra poder É, comprar Não tem Vai ter que comprar pra poder fazer esses DMEs aí Se quiserem fazer Eu não aconselho que faça Mas olha quanto que tá um 85, né? Olha quanto que tá um 84 Já estão bem, bem caros, mano Bem, bem caros mesmo Então, assim O mercado começa a tomar uma proporção E eu imaginei que isso iria acontecer Pelo fato de que Teremos os DMEs de garantia Icon Prime Daqui a bastante tempo Como o mercado vai ficar até lá? Teremos os DMEs dos Icons melhorzinho ali Como o mercado vai ficar até lá? Entende? O mercado não pode ficar muito baixo Então, quanto mais ela elevar o mercado E aí a gente tem que ficar atento pra gente ganhar muitas Coins Quando ela estiver fazendo isso Show de bola Então, é isso Esse é o segredo Que a gente precisa desvendar É isso que a gente precisa analisar Aí, pensando a médio e longo prazo A partir de agora Família O mercado deu uma mudada Tá? O 84 estava muito barato Os 85 também Os 84 Pararam de preço Os 85 deram uma bela de uma subida Os 86 também subiram bastante Quer ver? É, ele não está 24 mil Sabia Eu sabia que ele não estava 24 mil O Carvajal jamais poderia ser o 86 mais barato Tá? Ele está ali na casa É... Está no price range dele Possivelmente Teremos aí um aumento desse price range dele Tá? Esse Carvajal aqui, mano É uma carta extraordinária pra trade Quando a gente consegue pegar ele um pouquinho mais barato Então, olha a oscilação dele Aqui, quando a gente só tinha lixo O mercado não oscilava pra porra nenhuma Lugar nenhum a porra do mercado oscilava Aí o mercado começou a oscilar gostosinho Olha o que essa carta do Carvajal faz Olha que loucura Então, próxima vez que ela bater ali 19, 18k Lembre de comprá-la, tá? Então, basicamente é isso E aí, esse DME, mano De melhoria aí Icon médio E Icon baby Pode nos dizer Pode nos mostrar Algo mais pra frente Relacionado ao mercado Como vai ficar Eu, particularmente, família Mudei muito a minha cabeça sobre trade Tá? Então, assim O meu foco era Compra na baixa Vende na alta Hoje não Hoje é Acha ali no lance No compre já Compre um pouco mais barato Venda com lucro baixo Mas venda todos os dias Todos os dias Você tem que ganhar Algumas coins E como a gente não tá tendo muito Aquela oscilação, né? Perceba que no próprio Carvajal, ó Teve a oscilação aqui, ó Mas não tivemos boas janelas de compra A verdade é essa A trollagem da EA Acaba impedindo Que tenhamos boas janelas de compra Então, é com relação a isso Que a gente tem que ficar atento E eu quero trazer aqui pro canal Esse método que eu tô utilizando Só quero validar ele mais um pouco Pegar algumas cartas mais específicas Que tenham oscilação maior Pra que a gente possa compartilhar Essas dicas com vocês Beleza? Rapaziada, vou ficando por aqui Não faça esse DME A tendência de você tirar alguma coisa ruim É muito grande A tendência de você tirar um Icon Porra, deixa eu mostrar aqui o preço dos Icon A tendência de você tirar um Icon Versão Icon Todos Aí vem aqui, ó Vamos lá A tendência de você tirar um Icon De 170 mil coins Ou 300 mil, vai Vamos lá Porra, se você tirar um Icon de 300 mil Presta atenção Olha isso, mano Eu tô na terceira página Na terceira página Se você tirar um Icon de 300 mil coins Você ainda ficou no prejuízo de 200 mil coins Prestou? Você pescou? O que que significa esse DME? Mano Tem que ser muito, muito louco Pra fazer esses DMEs De garantir a Icon aí Porque o prejuízo A chance do prejuízo É a mesma chance Quando você joga ali na Mega Sena Tá? Você tem certeza que você vai tomar prejuízo A probabilidade de você ganhar Sair lucrando É quase insignificante Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau